Boa tarde, começa agora o nosso Jornal Roal aqui pela nossa TV Babitonga. No programa Barracão do Fritz, temos as mais variadas pesquisas e reportagens do centro da cidade. O nosso repórter, a Ana do Robiseta e também com o alemão Fritz. Vamos ver o que reserva o programa de hoje? Dá uma espiada aí! Dona Sueli, a senhora acha que o asfalto que está sendo colocado na cidade, a senhora acha que é uma coisa boa? É uma coisa boa. A senhora acompanha um pouco o que os vereadores estão fazendo? Acompanho. E o que a senhora acha, qual é a sua opinião com relação à proposta do vereador? O que é asfaltar a ponte aérea? Ah, eu acho bom, né? É muito bom. É uma coisa boa, né? Que vai ser de utilidade para várias pessoas, né? E é uma coisa que faz bem para a cidade também, né? O Juivir está sendo asfaltado em várias ruas. Você acha importante o asfalto? Sim, é importante, claro. E você acompanhou na Câmara de Vereadores, o vereador de nome do tal, que quer asfaltar a ponte aérea? Asfaltar a ponte aérea? Aí é complicado, né? É complicado asfaltar a ponte aérea. Tem um projeto para asfaltar a ponte aérea? O senhor concorda? O do aeroporto? Não, a ponte aérea. Ponte aérea. Não tem ponte aérea, JV. Todo lugar o pessoal já usa, tem o uso de droga, né? O crack, por exemplo, é uma droga bem conhecida, né? Crack, sim. E o que você acha que estão liberando até no colégio o uso do crocs? Você é a favor? Mas crocs não é droga. O que é crocs? Eu não sei o que é isso. Quem liberou isso aí está fora de... Está saindo o som. Sobre um cidadão que trabalhava dando palestras. Sim. Então ele dava palestras sobre a empresa dele, tudo certinho. Quando, no final do curso, um cursinho palestras, ele gostava de... Relaxar. Pessoal. Uma descontraída, assim, né? Vamos dar uma descontraída e tal. Então ele começou a falar sobre sexo. Opa, isso é bom! O pessoal topava. Tudo bem, todos adultos e tal. Então ele disse que gostaria de saber quem é que faz sexo diariamente. Opa! Diariamente? Todo mundo levantou a mão. Quase todos, né? Meu cara, um monte de mentirovos lá, então, né? Cada dois dias foi diminuindo. Foi diminuindo. Uma vez por semana foi diminuindo. Aí já estou dentro já, eu já. Uma vez por semana já estou dentro lá. Aí uma vez por mês. Cada 15 dias, né? Depois uma vez por mês. Aí até ali já tinha quase ninguém, né? Aí ele disse, mas como eu costumo fazer até o final, eu vou perguntar quem é que faz só uma vez por ano. Aí de repente o senhor vem, cuidado, levantou a mão lá e disse, eu, 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 aqui. Opa, ele estava animado? Eu, 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 eu. E feliz da vida, né? Queria dar risada, não pariu mais de sorrir. Aí o palestrante lá disse, gostei da sua sinceridade. Até hoje foi o primeiro que assumiu. Assumiu que só fazia uma vez por ano, né? Exato, exato. E ainda estava feliz, né? Estava feliz, mas aquela felicidade extrema, daí o senhor... O palestrante, ela disse. O palestrante chegou para ele. Escuta, eu só não estou entendendo, gostaria que o senhor me explicasse uma coisa. Porque essa alegria toda. Porque estava tão feliz, né? Aí ele, velhinho, ele mandou, era hoje, era hoje, era hoje, era hoje. Era o dia dele, né? Valeu. O dia o irmão ficou, morava no interior, no sítio, bem no meio do mato lá. Aí o compadre dele foi lá passear. Chegou lá, ele disse, olha, infelizmente hoje nós só temos um queijo para comer aqui. Não tem nada, eu sou pobre. Só um queijo? É, só um queijo. Aí ele disse, vamos fazer assim, nós vamos comer a metade do queijo hoje à noite. Amanhã, às vezes, nós comemos outra metade. Tá bom. E para dormir, eu só tenho a cama, né? Aí eu durmo no meio, você dorme do lado e a mulher do outro. Aí foi dormir. Quando foi de madrugada, o cachorro começou a latir, latir. Ele levantou, passou a mão nas pingadas, foi lá ver o que que era. Aí a comadre deitada lá disse, ô, não quer aproveitar agora? Ah, quero. Disse, pulou, foi lá comer a outra metade do queijo. O negócio dele era comer o que? O negócio dele era só o queijo. Um manezinho da ilha lá foi na divisa do Rio Grande e botou um comércio escrito, tem de tudo. Quando o gaúcho viu a placa, tem de tudo, ele pensou, mas isso é mentira, o cara não tem tudo lá. Quer ver uma coisa? Vamos quebrar as pernas do manezinho, né? Aí então o cara entrou, o gaúcho disse, o manezinho, ai, 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 o que que era para ter? Ele disse, aqui tem de tudo? O cara disse, tem? E estão me ver 300 quilos de miolo de macaco? Aí o manezinho coçou a cabeça e disse, e tu quer do fresco ou tu quer do congelado? Meu, o cara disse, meu, caneca, vou em casa perguntar, o gaúcho saiu, né? Foi lá fora e disse pro amigo, não, tu sabe que o cara tem? Aí o manezinho me esnobou, perguntou se eu queria fresco ou congelado, né? Aí o outro disse, não, mas não pode ser, eu vou agora. Então foi lá o outro. Ele disse, aqui tem de tudo? O manezinho disse, ai, 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 aqui tem de tudo. E disse, toma e vê lá 250 gramas de asa de arara. O manezinho coçou e disse, e tu quer da azul ou da vermelha? E disse, meu, caneca, foi lá fora e disse pra mim, não é que o cara tem da azul e da vermelha, né? Aí disse, alguma coisa ele não deve ter. Ele disse, ah, então já sei. Os dois entraram, o manezinho disse, tu veio buscar o miolo de macaco e asa de arara? Ele disse, não, mudamos de ideia. E o que que tu quer? Queremos um litro de porra. O manezinho disse, um litro de porra? É isso mesmo que nós queremos. Então ele olhou pra hoje e disse, vocês trouxeram uma vasilha ou eu vou levar na b**** mesmo?